Música Olá amigo do IG, vamos conversar agora com um jogador polivalente, que atua em várias posições. É um campeão que está ferido, uma dor no cotovelo direito, mas que está próxima de acabar. E é isso o que a torcida do Palmeiras quer saber, Edmilson. Quando você vai voltar a jogar? Espero que pronto, logo a gente possa estar voltando a jogar. O tratamento tem sido muito bom, a gente está fazendo uma recuperação 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Vamos ver se a gente consegue voltar para esse jogo das semifinais. Então você acredita nesse Palmeiras que começou a desacreditar na Libertadores, ganhou força durante a competição. E eu quero saber qual a principal característica que você vê nesse time que pode levar o Palmeiras a ser campeão da Libertadores. Como você disse, o Palmeiras está bastante desacreditado ainda hoje, por alguns momentos ruins dentro do Campeonato Brasileiro, alguns resultados que não têm agradado a torcida. Mas o grupo está bastante forte, eu acho que uma das chaves desse time é a união. O Vanderlei conseguiu unir esses jogadores, unir o time, fechar o nosso trabalho aqui dentro mesmo, mostrando que a gente pode conseguir esse título aí para o Palmeiras a Libertadores. Você foi campeão da Liga dos Campeões em 2006, vice-campeão mundial com o Barcelona em 2006. Está pronto para disputar mais uma vez o Campeonato Mundial agora com a camisa do Palmeiras? Ah, espero que sim, né? A verdade é que o Barça já ganhou a Liga dos Campeões esse ano, vai jogar aí o Mundial Interclubes. E eu acho que tem que ser por passo, né? Agora passado o jogo do Nacional, do Palmeiras, e logo depois temos aí o Estudiantes, praticamente está aí quase classificado para a semifinal. E se Deus quiser a gente conseguir esse título da Libertadores, será um grande sonho jogar contra o Barcelona. O que você espera do próximo mercado europeu? O Real Madrid conseguirá fazer frente ao Barcelona? Ah, eu acho que o Barcelona é o melhor time do mundo hoje, né? Não aprovou porque ganhou os três campeonatos, mas a maneira que está jogando tem encantado todo mundo. Em relação ao Real Madrid estar contratando esse pessoal todo aí, se tem dinheiro tem que contratar mesmo, né? Eu acho que os melhores jogadores sempre serão bem pagos, sempre serão os nomes das maiores transações, maiores negociações. E é um pouco o jogado de marque também. O Real Madrid fez uma temporada horrível, né? E o Barcelona, que é o rival, fez uma temporada excepcional. Então, para abafar um pouco a péssima campanha do Real Madrid, eles contrataram os dois melhores jogadores do mundo hoje. Então, é uma jogada de marketing bem feita do Real Madrid. E custou bem caro também, né? E caríssimo, né? Mas acho que vai ser bom, porque são dois jogadores aí, o Ronaldo se realmente for e o Kaká, dois jogadores que realmente serão dois jogadores que vão fazer grandes coisas no Madrid. Quando você pensou em retornar ao Brasil, você também pensou em voltar ao São Paulo? Já que lá você teve o início aí da sua carreira de destaque? Não, é verdade que não houve, né? Nenhum tipo de interesse do São Paulo por me trazer, né? Houve sim do Palmeiras e foi onde eu achei que calearia voltar ao Brasil a estar participando desse momento, não só da minha carreira, mas também para esse projeto. Se precisar de Edmilson, só chamar você que você resolve? Não, se precisar de mim, não. Eu vou trabalhar esse semestre inteiro aqui no Brasileiro para tentar jogar a Copa do Mundo. Eu tenho esse projeto na minha vida. O Jorginho Dunga me conhece, eu acho que o grupo está bastante forte, né? A seleção, todos os jogadores que têm ido realmente têm trabalhado forte e bem. E agora, se eu estiver passando um bom momento no Palmeiras e me apresentando bem, com certeza eu vou ter meu espaço e pode ter certeza que eu estou bem preparado. Será que poderemos ver novamente Marcos, Edmilson e talvez Ronaldo na seleção? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que só Deus pode direcionar isso e ao mesmo tempo nós trabalhar. Trabalhar bastante para que quando tenha a oportunidade de jogar no clube, está um bom momento e depois ir para a seleção. E o seu projeto de vida? Você já abordou aí a seleção, tem o desejo de jogar a Copa do Mundo do ano que vem, mas futuramente planeja continuar no futebol como técnico, dirigente? Já tem algo planejado? Olha, treinador eu não tenho a mínima interesse, né? Por enquanto até agora. Futuramente eu não sei. Mas eu tenho um projeto social em Itacoaritinga, né? Que é a Fundação Edmilson. É um projeto onde eu tenho muita vontade de ajudar, de educar crianças, né? Eu tenho muita ideia de trabalhar com atletas, né? De ser um representante, mas não ser um representante que pega o garoto aqui hoje e leva ele lá para a Europa e deixa ele abandonado. Ou ter um menino aqui e não dar um auxílio, né? Eu tenho umas ideias aí que eu aprendi muito lá fora e futuramente quem sabe possa colocar em prática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti